Por que tô na lista de bagunceiros de Papai Noel? Por quê? Por quê? Por quê? Ele não tem uma lista pra manés. Obrigado por tentar me animar. Ainda me sinto péssimo. Deixa disso, tio Cid. Temos muito o que fazer. Sai dessa. Nós vamos para o Polo. O Polo Norte? É. Vamos achar o Papai Noel pra eu poder provar pro papai que ele existe. E vamos te tirar daquela lista. E nós também. Podemos aprontar, mas ainda queremos presentes. Amora querida, você não pode viver conosco. É uma viagem muito perigosa. O Polo Norte é uma terra isolada de gelo e neve. Isso aqui não é nenhum Rio de Janeiro? Não sei, não. Seria irresponsável, impossível. Mas vamos nessa. Para o Norte. No dia de Natal, meu amor me deu. Nove pulgas mordendo. Oito quilos de cera. Sete dedos congelados. Seis dedos congelados. Cinco ovos. Podres? Acho que a gente tá caminhando pra fora da terra. Não, é só neblina. Vamos ficar bem se nós... Ficarmos... Juntos. Tia Cid. Amora? Ed! Cadê você, Ed? Espera, eu sou o Ed. Seguinte, pessoal. Segurem um amigo e me sigam. Eu tenho um ótimo senso de direção. Esperem. Saúde. Obrigado.